e fala pessoal mais um vídeo aqui modelando líderes alguns insights aqui para vocês de como que a gente trabalha modelando as pessoas que já tem sucesso nessa atividade e aqui estão vendo aqui no fundo né alguns produtos mas você tá vendo ali no fundo livros dessa forma que eu trabalho pessoal e que muitas muitos líderes trabalham através de livros porque esse negócio ele tá ancorado no sistema educativo e transforma as pessoas o grande segredo de tudo isso é o sistema educativo através de áudios livros de eventos através de conhecimento através de boa informação então essa atividade ela é muito simples muito simples é uma troca de mercado e você já faz todo dia você toma banho escova dente lava roupa e fala para as pessoas fazerem a mesma coisa todo mundo que trocar de supermercado ganha e você também ganha e tudo isso tá explicado aqui através desses livros o novo negócio do século 21 é essa atividade que a gente faz se chama marketing de rede outro livro é de charles kim esse daqui os novos profissionais do surgimento do marketing de rede como a nova profissão de relevância de relevância e doutorado em harvard professor de marketing na universidade de Illinois em Chicago ele fala que o marketing de rede surge hoje como método de distribuição mais poderoso e o modelo de negócio mais atrativo na nova economia e no capítulo 6 desse livro ele cita as pioneiras líderes da indústria do marketing de rede em número um em primeiro lugar vem a empresa com qual nós fazemos parceria a mas eu já ouvi falar disso eu já vi várias empresas você já pode ter visto várias empresas mas a número um a empresa que mais remunera dentro dessa indústria é a nossa e tá aqui outro livro Richard Lesher o império de liberdade esse livro fala o impacto o que mais impressiona nessa empresa que estamos trabalhando e a capacidade de transformar a economia mundial a nossa empresa é citada nesse livro e o que o Richard Lesher ex-presidente da câmara de comércio dos Estados Unidos ele está impressionado com o potencial dessa empresa o potencial de impactar a economia mundial agarrem cunhas e dentes é a única oportunidade para grande maioria das pessoas construírem mais qualidade de vida e liberdade financeira e liberdade de tempo não perca tempo conversa com a pessoa que te mostrou esse vídeo